É de manhã, vem o sol, mas os bingos da chuva que ontem cairão E ainda estão a cantar, ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz essa canção É de manhã, vem o sol, mas os bingos da chuva que ontem cairão E ainda estão a cantar, ainda estão a dançar Ao vento alegre que me traz essa canção Quero que você me dê a mão Vamos sair por aí, sem pensar no que foi que sonhei Chore que sofre, pois a nossa já nos fez esquecer Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol É de manhã, vem o sol, mas os bingos da chuva que ontem cairão Que estão a dançar, que estão a cantar Ao vento alegre que me traz essa canção Quero que você me dê a mão Vamos sair por aí, sem pensar no que foi que sonhei Chore que sofre, pois a nossa vida já nos fez esquecer Mentei a mão, vamos sair por aí, sem pensar no que foi que sonhei Tchau 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 Obrigado.